Graça e paz, família, povo de Deus, gente querida, família abençoada, irmãos e irmãs, vamos nos achegando aí para o nosso encontro de princípio da semana, uma semana de primeira não começa na segunda, graças a Deus, hoje a gente está aqui meio assim, muita gente às vezes está confusa, nós estamos aqui meio que em uma mistura de viração do dia com o princípio da semana. Então hoje nós estamos aqui excepcionalmente às 18 horas, sempre louvo a Deus pela compreensão, a disposição dos irmãos, da família, essa alegria de a gente poder estar juntos aqui, muita gratidão, muita honra e dias muito especiais, então hoje a gente teve que mexer no nosso horário aí, porque ontem foi um dia especialíssimo, né? É mesmo, Elberto, com tudo isso aí você ainda pegou Covid, minha irmã, ô Jesus, que o Senhor te fortaleça, viu? Tem sido maravilhoso assim, desfrutar do seu testemunho, tem sido maravilhoso assim, ver o que Deus está gerando, né? De virtude através da sua vida. Ouvindo você, seu testemunho, testemunho de outros irmãos, eu me lembro de uma narrativa do Otmani, e o Otmani conta, ele teve uma mulher, esqueci agora o nome dela, ela até escreveu um livro muito interessante, que é o Poder Latente da Alma, recomendo aí quem quiser ler, o Poder Latente da Alma, fica aqui uma recomendação, não sei se ele ainda tem, né, para ser vendido ou encontrado, mas é outra recomendação aí, vai fazer muita diferença. E aí, o Otmani conta, né, numa das suas narrativas, eu me lembro disso, eu li quando era bem jovem, que ele todo empolgado, ele trouxe um caderno de cânticos, né, para apresentar para essa discipuladora lá, ele falou, olha, está aqui, isso aqui é um caderno de composições, de cânticos, de adoração que eu fiz, e queria que você avaliasse. Aí a mulher, assim, a menor cerimônia, assim, pegou aquele caderno grosso lá, com um punhado de cânticos escrito, lógico que ela foi extremamente radical, né, eu não vou nem entrar no mérito, assim, do que ela fez, mas ela conheceu o Otmani e devia saber o que estava fazendo. Ela pegou e rasgou aquilo na frente dele. E disse, olha, um cântico de adoração é o espremer de uma vida. Então, ninguém produz tanta adoração, assim, sem ser exprimido, né, nas suas profundidades, nas suas entranhas. Então, é isso, a gente é trigo para ser moído, a gente é fruto da oliveira para ser esmagado, a gente é fruto da videira para ser pisado. E esse, essa pisadura vai produzir vinho, esse esmagar das azeitonas vai produzir óleo, e esse moer do trigo vai produzir pão. Então, a gente não vai glorificar a Deus nas nossas formas naturais de existência, mas nas nossas expressões sobrenaturais de vida. Então, vou repetir bem devagar. A gente não vai glorificar. A gente pode louvar a Deus, uma coisa é louvar a Deus. Então, nós podemos louvar a Deus, né, nas formas naturais de existência, mas glorificar a Deus é só na forma sobrenatural, da nossa vida. Então, em nome de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, então, muita coisa acontecendo, muito testemunho. Hoje de manhã, eu recebi um testemunho, assim, lá na congregação, nosso encontro lá na congregação. A gente não sabia nem explicar direito porque a gente estava fazendo tanto empenho de estar hoje de manhã lá e para estar com os irmãos ali na congregação, às 10 horas. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo porque Deus moveu dois amigos muito queridos, homens que foram, assim, muito especiais. quando a gente chegou aqui em Goiânia, há 20 anos atrás, esses homens emprestaram, cederam, entregaram para nós a sua fé, a sua honra. E aí, assim, aquilo que a gente gerou e trabalhou aqui só foi possível através do testemunho e do amém deles. Então, eu quero honrar aqui a vida do Boaz e do Noel, amigos queridos, amigos que nunca demandaram, nunca foram demanda, mas sempre foram fé, investimento. Viu, Ana? Sei que estava junto lá, a gente junto lá, sem saber explicar o que do nosso empenho de vir de madrugada. Eles estavam lá querendo fazer uma surpresa para a gente, foram lá para falar de saudade, falar de amizade, falar de família. Olha, eu vou dizer assim, eu me senti extremamente honrado por Deus. Graças a Deus. Então, um tempo, assim, muito especial. Tudo aquilo que a gente tem vivenciado. Vamos ter uma palavra de oração e vamos meditar sobre um princípio hoje, né? Sempre lembrando principios no plural, porque são expressões, são formas, meios, né? De revelação daquilo que é o princípio, aquilo que é o fundamento, a essência da nossa vocação, que é o amor do pai. Então, o amor do pai se revela na multiforme graça do filho e essa graça que nos educa, nos ensina. Então, a graça do amor, né? A graça que emana, a graça que materializa, a graça que dá visibilidade ao amor do pai, ela nos ensina, ela nos discipula, ela nos orienta, ela nos conduz, ela nos dirige à comunhão com o pai e uns com os outros. Amém? A comunhão do Espírito. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Quero, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, declarar, assim, nossa gratidão pela vida do Boaz, do Noel. Quero honrar a vida desses homens, desses amigos, da mesma forma como eles têm honrado a nossa casa, nossa família e a vocação, o chamado que o Senhor nos deu. Tantos anos a gente caminhando juntos, atravessamos tantas coisas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, o testemunho de honra, de respeito, de dignidade que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Obrigado. Quero bem dizer o teu nome por todos aqui que têm passado por lutas, desafios, têm sido moídos, pisados, esmagados, oh Pai, muitas vezes na nossa forma visível e aparente de vida para que aquilo que é o sobrenatural de Cristo, no poder do teu Espírito seja revelado através de nós, oh Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, é, então, é isso aí. Então, nós estamos aqui hoje compartilhando aquilo que é nossa, é, nossa agenda, né, de domingo, é, às oito horas da manhã, nós estamos fazendo aqui hoje às dezoito horas para também deixar registrada uma palavra aí de princípio, de orientação, tá bom? Eu vou tirar os comentários aqui momentaneamente, né, pronto. E aí, eu quero ler com vocês o que está aqui em Colossenses, no capítulo primeiro, e, que diz assim, é, a partir do verso 9, a partir do verso 9, primeiro, Colossenses 1, a partir do verso 9, diz assim, por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o propósito das orações de Paulo é que o nosso entendimento fosse iluminado a respeito, ele fala isso também aos Efésios, ele está sempre repetindo isso pelas igrejas de pequeno e hora, para que o nosso entendimento seja transformado. Então, esse entendimento seja transformado em fé e sabedoria. Ele diz lá, espírito de sabedoria e revelação. Então, não é sabedoria do ponto de vista da informação, da ciência, do conhecimento, mas é sabedoria também do ponto de vista da revelação. De modo que aquilo que a gente percebe, identifica, encontra, possa ser absorvido no nosso homem interior e isso transforma a nossa natureza. Então, a palavra de Deus não é para mudar meu comportamento, mas é para transformar minha consciência de natureza. Então, a palavra de Deus me ensina a respeito de quem nós somos, como filhos e filhas de Deus. Ela traz essa revelação e se ilumina o nosso entendimento para que eu possa andar de maneira digna, compatível, coerente. Então, Deus quer que o caminho, que a minha jornada, que a minha caminhada seja compatível, coerente, seja digna, seja correspondente, como a gente já compartilhou aqui, daquilo que é a vontade de Deus. Então, para que a gente possa conhecer a sua vontade. Estão aqui cheios do conhecimento da sua vontade. Frutificando em toda boa obra, sejamos frutivos e crescendo no conhecimento de Deus. fortalecidos, corroborados com toda a fortaleza segundo a força da sua glória. Não é a força do seu poder. Às vezes a gente está pensando que é o poder que vai dar força, mas é a glória. Jesus, quando está esvaziado de poder, ele diz, então agora glorifica. Então, o que vai trazer força ao meu entendimento, vai trazer luz aos meus olhos, é a glória, é ver a glória. Por isso, nós somos transformados de glória em glória e não de poder em poder. Então, muitas vezes, esvaziados de poder, fragilizados, foi o que Deus disse para Paulo, e aí Paulo finalmente entendeu, ah, então agora, o teu poder, glória, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando sou fraco, então é que eu estou pronto a conhecer a glória do Senhor. Muita gente experimenta o poder de Deus, mas não conhece a sua glória. Fala devagar. Muita gente está experimentando o poder de Deus, mas não conhece a sua glória. Em toda paciência e longa-animidade com alegria. Então é para que haja alegria. Então, esse esmagar, essa dor, é óleo. Isso é óleo. Óleo da unção, óleo da cura, óleo da revelação. Então, quando eu estou sendo esmagado, eu estou produzindo cura. Estou produzindo testemunho, unção. É o mesmo óleo que era usado para curar as enfermidades, era o mesmo óleo que era usado para ungir os príncipes, os sacerdotes. Então, é esse óleo de revelação, de testemunho, de mesa. Por isso que é os rebentos da oliveira. Então, enquanto eu estou sendo esmagado, cresce dentro de mim a consciência de pertencimento como filho e filha de Deus. No momento em que estamos sendo pisados, sofridos, como uvas pisadas, nós estamos produzindo vinho, então é gratidão. A oferta é espontânea. Nós não fazemos uma oferta como quem quer merecer, como quem quer ser reconhecido. É uma oferta alegre. Então, o vinho da alegria, o óleo da unção, essa é a bem-aventurança. A mulher será como videira frutífera, os filhos serão como rebentos da oliveira e o pai será como o quê? Como aquele que traz o pão, o alimento, o trigo. Então, haverá consistência porque haverá alimento. Nós estamos alimentados. Não é a partir de uma veneração, não é a partir de uma sublimação, não é a partir de uma ilusão, não, é a partir de um conhecimento. Eu comi desse pão. Eu me alimentei da verdade, eu conheço a verdade e ela percorre as minhas entranhas. Eu tenho parte na verdade revelada. Eu sou co-participante da natureza de Deus porque eu comi desse pão e agora nós somos esse pão. Nós bebemos desse cálice de uma oferta que é espontânea, que é livre, que não coloca preço, não tem expectativa de reconhecimento e que produz a comunhão, o testemunho, a autoridade, onde nessa comunhão toda a verdade compartilhada, ela é estabelecida. Então, é com gozo, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez o quê? idôneos. Ele nos fez dignos, não é merecedores, não, é dignos, porque nós não éramos merecedores e nem nos tornamos merecedores, mas nós nos tornamos dignos, idôneos. Nós fomos recebidos por uma palavra de adoção. Ele fez, ele empenhou uma palavra conosco e é por isso que nós temos parte nisso, de participar da herança dos santos na luz. Porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou, ele nos fez migrar, ele nos fez movimentar, ele nos movimentou de uma percepção, de uma cultura de império para uma cultura de reino. então eu vivia escravo de um império obscuro que cegava o meu entendimento, a ideia de império cega, obscurece, escraviza, domina, subjuga, e eu fui transportado, eu fui levado, eu fui movido, eu fui, eu migrei, o espírito me conduziu a uma compreensão, a um nível de entendimento de reino do filho do seu amor. E a gente quer compartilhar aqui então hoje sobre o princípio de reino, o princípio de reino. E por que a gente quer compartilhar isso hoje, eu fiz muito emprego e a gente está compartilhando isso hoje, é porque nós temos que ser transformados na renovação do nosso entendimento. Como a gente vem compartilhando há muito tempo, muitas vezes a nossa compreensão ela está confusa, o diabo ele nos engana porque ele ele tem aparência de verdade. Então o diabo ele é pai da mentira, não porque ele entrega para nós uma mentira, mas ele ele falsifica a verdade. Ele remove da verdade aquilo que diz que a verdade é verdade. o que que diz que a verdade é verdade? É o amor, por isso que seguindo a verdade em amor. Deus diz lá para a igreja de Jefes, tudo que vocês fazem está muito bem feito. Deus falou para a igreja de Jefes, tudo que vocês fazem está muito bem feito, mas vocês caíram porque deixou de ser por amor, deixou de ser movido de amor, passou a ser por mérito, vaidade, competição, então Paulo diz nada façam, não façam nada por competição ou vanglória, por vaidade, por querer ser reconhecido, para ter proeminência de uns sobre os outros. Então essa é a ideia de império. Então por que que é essencial a gente ser nisso? Porque o reino e o império tem formas semelhantes. Às vezes eu quero compartilhar com você muita gente que pode estar achando que está vivendo o reino, mas na verdade está vivendo o império. Então muitas pessoas pensam que tem um rei, tem uma corte, tem um palácio, tem uma sede, tem uma estrutura, tem um governo, tem um código, tem as leis, tem as regras, então ele é reino e não é. E não é. É império. O império é conquistado com poder, com domínio, com subjugo. o império era comparado ao Egito que tem um faraó e um faraó que alcança poder na exploração da necessidade. Então, quando eu percebo na necessidade a oportunidade de me tornar poderoso, isso é império. isso é Minhod que propõe Babilônia. Então, Babilônia é uma coisa que acontece em nome de Deus, em nome de Deus, não é em nome do capeta. Babilônia acontece em nome de Deus, promovido por um homem que é poderoso, que vendo a necessidade das pessoas, a fragilidade delas, ele explora essa necessidade vendendo salvação. Então, ele vende salvação. A salvação não é pela graça. não, a salvação é pelo mérito. Por isso que a palavra de Deus diz que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. E hoje as pessoas estão se gloriando como pessoas que podem garantir a salvação dos outros. Então, hoje é muita gente oferecendo salvação. a um preço. Então, beleza, nós podemos te oferecer salvação, nós vamos te oferecer proteção. Isso é máfia. Então, o que a máfia fazia? A máfia, ela estimulava, ela fomentava a violência e depois vendia a proteção. São milícias. Então, muitas coisas hoje feitas em nome de Deus são milícias. que fomentam, estimulam o medo, estimulam o senso de desespero, estimulam a ideia de condenação e depois vem vender salvação a um preço. Então, você vai ter a nossa garantia de salvação desde que você fidelize a sua devoção. Isso é império. mas muitas muitas vezes você não vai discernir que é seu império nas formas porque as coisas parecem. Tem um cara sentado no trono com a coroa de rei, um cetro, mas o cetro dele não é um cetro de justiça. Então, por que que Jesus representa o reino do filho do seu amor? Porque o cetro do seu reino, o seu sinal de autoridade não é o poder que ele tem de subjulgar e dominar as pessoas, mas é a autoridade que ele tem de fazer justiça, de ser justo. Então, só é reino se é justiça, mas é império se for direito. Então, muitas vezes hoje a gente está promovendo a prosperidade como direito daqueles que acreditam numa determinada estrutura, numa determinada metodologia, numa determinada regra. Então, se a pessoa acredita, se ela dá crédito, se ela credibiliza uma determinada instituição, uma determinada estrutura, isso vai garantir para ela o direito de salvação, o que não é justo. porque ela começa a achar que o sucesso dela, o êxito dela, é em função da sua fé, porque ela não usou a sua fé para fazer justiça, ela usou a sua fé para exercer o direito. Ela não usou a sua fé para promover a justiça, como quem crê no reino, mas ela continua usando a sua capacidade de acreditar para manter o império. Então, muitas pessoas estão vivendo conforme o pensamento desse mundo. Então, tem muito cristão que ele não percebe, mas ele ainda está vivendo um conceito de império, pensando que ele está vivendo o reino. Por isso que a palavra de Deus diz que quem é rico, quem tem poderes, e aí não está falando de rico no sentido financeiro apenas, está falando aquele que confia na sua própria capacidade, aquele que confia na sua própria competência, aquele que é rico aos seus próprios olhos, que tem o controle de algumas coisas, é muito difícil ele entrar numa ideia de reino, porque o que está construído, a fortaleza que está estabelecida no entendimento dele é uma ideia de império. Ele é um imperialista, ele acredita em hierarquia, ele acredita em controle, ele acredita em merecimento, ele acredita em direito, ele acredita em privilégio, ele acredita em prerrogativa, é nisso que ele acredita. Então o coração dele não é movido de misericórdia, bondade, longanimidade, paciência, por isso que o Paulo diz aqui, só haverá gozo se a gente for morrer de quê? Com toda paciência, longanimidade, alegria. Então as características do reino são paciência, longanimidade, alegria, gratidão. Isso é reino de Deus. Então ele nos liberta desse império trevoso, que obscurece, que cega para o reino do filho e do seu amor. Então nós temos que ser transportado em que o reino é um reino de amor, de comunhão, de identidade, de fé, de relacionamento, de oferta espontânea. Então isso é um princípio. Por isso que aonde chega um filho de Deus chega o reino de Deus. Então eu sou representante do reino. Eu não sou representante do poder. Eu não represento o poder de Deus, eu represento suas virtudes. Os céus proclamam o poder de Deus e eu revelo as suas virtudes. Deus não precisava de mim para falar do seu poder. Mas Deus me chamou para revelar as suas virtudes. O firmamento, os céus, a natureza, os passarinhos, os ângulos, os demônios, toda a criação manifesta, revela o poder de Deus. Mas nós, os seus filhos, fomos chamados e vocacionados, predestinados para revelar e estabelecer o seu reino na terra. então, eu represento as suas virtudes independentemente do poder que eu tenho. Então, eu não tenho que pensar numa escala de poder, eu não tenho que pensar numa escala de competência, eu tenho que pensar numa expressão de autoridade. Então, eu tenho autoridade porque eu represento as virtudes. então, eu tenho autoridade porque eu represento a paciência, eu represento a longanimidade, eu represento a alegria, eu represento o bom ânimo, eu represento a misericórdia, eu represento a gratidão. Então, em todo ambiente, em todo ambiente, talvez eu não tenha poder para resolver os problemas, mas eu tenho autoridade para trazer alegria, para trazer esperança, para trazer paciência, para trazer ânimo, para renovar a fé, para trazer luz, porque eu não sou representante de um faraó, de um tirano, de um imperador, que se impõe através do poder que ele tem e acumula, mas eu sou representante de um pai que por amor concedeu autoridade aos seus filhos de serem legítimos representantes das suas virtudes. Então, muitas vezes na nossa vida, alguém vai olhar para nós e vai balançar a cabeça e dizer onde está o Deus dessa pessoa, porque aquilo que ela está passando não representa o poder de Deus, mas aquilo que ela testemunha, aquilo que ela evidencia, aquilo que ela manifesta, revela, dá visibilidade, comunica, transmite as suas virtudes. E aí, isso estabelece na terra o reino de Deus. Glória a Deus, amados. Então, isso é um princípio. mas para isso acontecer eu tenho que ser transformado no meu entendimento, eu tenho que parar de pensar como império achando que eu estou pensando o reino. Porque às vezes você está aí oprimido, escravizado, sofrido, deprimido, frustrado, frustrado, porque você está pensando império, pensando o que está pensando reino e não está. Porque você está firmado nos parâmetros que definem o império e não nas referências, nos absolutos que identificam, que definem reino. Então, o reino é dos filhos, é do amor, é da fidelidade, é da promessa. Amém? Então, que você possa viver toda semana da sua vida num princípio de reino. Então, onde a gente chegar essa semana, hoje é o primeiro dia da semana. Então, onde a gente chegar, independente, independente das pessoas estarem reconhecendo ou não, independente de eu estar em vantagem ou não, independente de eu ter poder ou não, independente de eu estar com tudo resolvido ou não, onde a gente chegar, é chegado ali naquele lugar, o reino de Deus e nós carregamos conosco o cetro desse reino que é o cetro da justiça. Então, nós estamos ali para fazer justiça e não para reivindicar direitos, nós estamos ali para ensinar as pessoas que o reino de Deus é um reino que se revela em justiça e não em direito, em poder, na prevalência de uns sobre os outros. Então, resista, seja resistente a todas essas formas imperiais de falar em nome de Deus, mas não resista como um rebelde, resista como alguém que se submeteu ao reino. Então, submeta-se ao reino, submeta-se a Deus, seja um legítimo representante digno, idôneo do reino. E aí sim, submisso ao entendimento de reino e representando esse reino, resista ao diabo e ele fugirá de você. Ele fugirá de você. Ele vai evitar. Também? Agora, não tente combater o diabo com as armas da nossa carne. Não tente combater o diabo com uma estratégia de poder, porque de poder ele sabe muito mais do que nós. De poder ele sabe é tudo. Porque nossas armas são poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. As fortalezas que se estabeleceram numa ideia de império em lugar de uma consciência de reino. Glória a Deus. Então, submeta-se a essa consciência de reino. Seja um digno, representante idôneo desse reino e aí você vai resistir ao diabo e ele fugirá de nós e o reino de Deus se estabelecerá sobre a terra. Uma boa semana. Graças a Deus a gente uma semana de primeira não começa na segunda. Tivemos tempo aqui hábil para poder nos encontrar, compartilhar essa palavra, fortalecermos uns aos outros, alegria mesmo, gratidão. Um forte abraço a todos. Fique em paz. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz. Amém? Até amanhã se Deus quiser. Amém?